Um jovem que se dedica à comunicação social, ao empreendedorismo, ao setor de comunicação social. Uma pessoa com uma visão muito para frente, que vê da comunicação social um meio para congregar uma equipa muito forte e que através da TV Belas faz um trabalho muito especial, um trabalho que leva através do canal online, leva a comunicação, entretenimento, informação a todos aqueles que seguem a TV Belas. Portanto, o TAT tem sido para nós um chefe, um companheiro, um amigo de toda a sua equipa, uma pessoa incansável que se dedica todos os dias da sua vida ao trabalho da comunicação social. Tem feito da TV Belas um projeto, um desafio, que aos poucos tem conseguido alcançar. Portanto, como todos sabemos, não é fácil trabalhar num mercado como o nosso, o mercado de Angola. Eu fui convidado para estar aqui na equipa da TV Belas, para ser analista de vários programas que a TV Belas manda para o ar. Portanto, estou satisfeito com a equipa que tenho aqui, com os colegas, com o próprio TAT, pelo apoio que tem dado a todos nós, pela visão que tem trazido relativamente àquilo que nós devemos nos fazer e nos posicionar. Portanto, para mim, falar de TAT é falar de um amigo, é falar de um empreendedor, uma pessoa visionária, que tem muito pela frente e que consegue congregar vários jovens que têm um sonho também de entrarem para a comunicação social. Não tenho muitas mais palavras para dizer sobre o TAT, porque não há palavras que chegam para descrever quem ele é e o que é que ele tem feito pela comunicação social e por todas aquelas pessoas que acreditam no trabalho de comunicação social e que encontram na TV Belas um refúgio para poder realizar seus sonhos.